Como mais acusó maior Quando eu descobri você no meu mundo Eu senti a ilusão de ter ganhado alguém Que não me pertencia Nem um dia comigo Foi triste ilusão Que ficou no meu coração A vontade de amar alguém Que nunca pensou em mim Deixei de ir pra mim Vida, vida, vida Deixei de sair E na partida voltei E me perdi o amor Agora estou Compreendido a solidão Bora comigo Estou comprometido a solidão Agora bora comigo Quando eu descobri o amor Fiquei preso A solidão Fiquei preso Fiquei preso